Na Rádio Tupi AM, o povo tem voz! São Paulo de todos nós! São Paulo de todos nós! De forte a sul, de leste a oeste, a revista semanal de toda a cidade! Bom dia, Antaline, Jorge, professor Ramos, Gabriel, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, nós recebemos você aqui e tem um motivo de você estar aqui, não é à toa, né? Primeiro por conta do trabalho da Cinemateca, né? A Cinemateca é nacional, né? É a Cinemateca brasileira, é uma instituição de atuação nacional. Caráter nacional, é. Caráter nacional, chegaram ao Ministério da Cultura. E o senhor é o diretor desse trabalho. Isso mesmo. O senhor já esteve aqui, já falou do trabalho uma outra vez, e eu fui lá visitar, fiquei extremamente surpreso, maravilhado, com o cuidado que vocês têm com as cópias de filmes antigos. Vocês têm um verdadeiro arsenal de filmes lá, cuidam do filme. Tem um hospital de filme lá, gente. Eles pegam o filme todo detonado e vai recuperando e guardam aquilo como memória histórica, que passam, etc. É um trabalho interessante. Quanto tempo você está lá? Eu estou há nove anos. Nove anos. Dá um endereço da Cinemateca para quem quiser, e a programação para quem quiser ir. A Cinemateca brasileira fica no lar do senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino. Perto do Instituto Biológico. Perto do Biológico, pertinho ali da Sena Madureira. Final da Sena Madureira. Isso mesmo. Perto da Unifesta. Perto da Unifesta, que é a nossa parceira. É verdade. Em alguns projetos. E quem quiser ir lá, como é que faz? Quem quiser ir lá, só chegar, tem o nosso site www.cinemateca.org.br, que pode encontrar toda a programação, enfim, atividades de segunda a segunda, semana toda. O senhor nos anos esteve lá com a gente, faz pouco tempo, e a gente combinou, por isso que o senhor está aqui, senhor diretor, está aqui por causa disso. Nós combinamos que a Medicina Preventiva da Unifesp e a Cinemateca vão trabalhar para fazer um convênio. Nós temos uma reunião marcada com o reitor Walter Albertoni, eu não lembro exatamente o dia agora. É semana que vem. Semana que vem, então. Vamos lá, eu, o professor Luiz Ramos e o senhor Carlos Magalhães, junto com o reitor Walter Albertoni, para ajudar a compor um convênio. Um convênio para quê? Para que o trabalho de idosos da Medicina Preventiva, que o professor Ramos comanda, possa fazer um casamento de utilização programada da Cinemateca. Então, professor, você quer falar alguma coisa? O que você pretenderia fazer ali? Depois ele... O que você gostou de lá, do local, tudo? É um lugar muito agradável, né? Como você disse, é um prédio histórico e bastante bem restaurado e com uma proposta de programação bastante interessante. Eu estava olhando aqui, sem ser essa segunda, na próxima, nós estaremos conversando lá com o reitor para tentar estabelecer um vínculo de colaboração entre a Unifesp e a Cinemateca. Sendo que a Cinemateca já está incluída na proposta do bairro Amigo da Vila Clementino, porque, até por sorte nossa, nós temos no bairro da Vila Clementino a sede da Cinemateca. Mas, agora, com os outros campos da Unifesp, o Campos de Garulhos, com todas as ciências humanas, nós temos intenção de fazer com a Cinemateca um intercâmbio até mais intenso na área científica e na área das propostas temáticas de todos os cursos que acontecem na Unifesp. Mas, particularmente em relação aos idosos, nós temos essa proposta de fazer na Cinemateca um centro, um polo de atração para que os idosos possam ter esse desenvolvimento cultural que a gente deseja. Cansado de tanto amar, eu quis um dia criar, na minha imaginação, uma mulher diferente, de olhar em voz se envolvente, que atingisse a perfeição, comecei a esculturar no meu sonho singular, essa mulher fantasia, dele a voz de Lucimeia, a malícia de Freireia e a pureza de Maria.